A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre sua família. Te convido a orarmos o Salmo de número 119, dos versículos 65 a 80, que diz Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser aflingido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e faz o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração dele se tornou insensível como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me aflingiste. Que a tua bondade me sirva de consolo segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhado seja os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus mandamentos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Graças a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Nos ensina, ó Deus, cada dia mais a amar a palavra do Senhor, lendo, meditando e praticando essa palavra. Ó Deus, porque através dela o Senhor fala o nosso coração. Então, meu Pai, em nome de Jesus, não deixe que sejamos duros de coração, mas tenhamos o coração sensível à voz do Senhor e sejamos obedientes. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa desobediência. E transforma-o para a nossa vida cada dia, para sermos agradáveis ao Senhor. Assim, eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Palavras e obras. Que Deus te abençoe.